Muito bem senhoras e senhores, tá aqui as peças da roda livre, são essas peças aqui, o nosso escrito falou pra mexer só arrumar isso aqui, não mais nada, mexer em cubo, nada, certo? Muito bem. Primeiro erro aqui, olha só a mola, tá vendo? Ó, tá vendo que ela fica torta? Olha lá, ó. Essa aranha é aqui em cima, na parte reta da mola, eu vou desmontar aqui e vocês vão ver a diferença, segura aqui, deixa eu ver a minha mão aqui, vem aqui perto aqui, ó, tava encaixada assim, certo? Ó, ó a diferença aqui, ó. Essa mola é inclinada, tá vendo que aqui é, ó, é torta, ó, ó, vendo que já, e olha a diferença aqui, olha aí, retinho aqui, tá vendo? Vou mostrar de novo, ó, tá vendo que tá torta aqui, ó, baixando aqui, ó. E aqui tá retinho, então, aí você pega essa peça aqui, pega esses dois. Aqui também tá torto, ó, tá vendo que eu tô aqui, ó, vamos voltar um pouquinho aqui com o alicate, vamos voltar aqui. Ó, tá vendo, aqui tá reto, aqui tá torto. Então, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, vamos tentar dar um. Voltar esse aqui pro lugar. Certo? Muito bem. Não pode forçar muito, senão vai quebrar, né? Aí você pega, encaixa, esses dois, essas duas peças aqui, aqui, ó, vem aqui na mola, ó, ó. Ó. Outra dica, é a ponta que tá mais próximo da segunda volta, ó, a distância que tá aqui, a distância maior aqui, é nessa menor aqui, ó. Coloca aqui, ó. Ó lá, encaixou, tá vendo? Muito bem. A engrenagem em carrinho é essa aqui, ó. Aí você tem que prender ela aqui. Como é que prender ela aqui? Você coloca essa aspa de cima aqui dentro, encaixado junto com essa aqui, ó. Aqui e aqui. Ela não vai encaixar, porque você tem que puxar a perna dessa mola, encaixar dentro da cava aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que faz agora aqui, pra vocês aqui. Deixa eu pegar uma chave de fenda fininha ali, um momento. Tá lá, certo? Aí você pega essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui, encaixa aqui, ó. Agora que eu tô meio de lado, essa posição aqui, aqui, é isso aí. Aí você pega e puxa ela pra cima aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Outro detalhe Você tem que botar a ponta da mola Essa aqui Bem nesse último dente Aí você puxa ele pra dentro Essa aqui é a parte mais chata De fazer essa montagem Aqui E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Olha lá. Aqui, senhores e senhores, está empenado. Infelizmente, trabalhou torto. Está vendo? Agora está preso. Agora não sai daqui. Está vendo? Encaixou aqui. Esse aqui tem que estar encaixado aqui. Esses dois tem que estar alinhados aqui. Do outro lado, mesma coisa. Aqui, encaixado aqui. Essa ponta da mola aqui. A ponta da outra mola, começando aqui nesse dente. Olha lá. Vocês estão vendo aí? Agora, a gente vai colocar aqui. Aí sim. Agora a gente vai prender aqui. Olha lá. Prendeu. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Parabéns. É isso aí. Parabéns. Agora você coloca aqui, ó. Esse detalhe aqui no free. Colocou aqui. Certo? Encaixou. Agora você colocou aqui, ó. Encaixou aqui, ó. Tcham. Olha lá. Roda livre montada. Certo? Agora, essa peça aqui, o carrinho aqui, que estava preso lá dentro, ó. Ficou preso lá dentro. Aí você pega na hora de colocar. Você pega o free. E coloca do lado desse ressalto aqui, ó. Que vai encaixar certinho a bola. Olha lá. Olha aqui. Olha lá. Se você não colocar no free, igual eu fiz aqui agora. Se você não coloca no free, ele não entra, ó. Ó. Tá vendo? Ele não entra. Aí você pega o free. E coloca do lado do ressalto. Que do ressalto? Do ressalto aqui. Tá vendo? Ressalto aqui. Olha a diferença. Aqui não tem, aqui tem, ó. Tá afimando todo esse detalhe aí. Aí você vai e coloca aqui, ó. Coloca o free ali do lado, ó. Então, ó. Uau! Amiga! Free. Do lado desse ressalto. Ó lá. Encaixa certinho, ó. Tá vendo? Se não for nessa posição, não entra, ó. Ele trava. Aí coloca o volta na posição. Olha lá. E aí? Gostaram dessa aula de botar roda livre de ajudo do poder gargoso? Vale quanto vídeo como esse aqui, hein? Vale quanto? Olha lá. Show de bola? Hehehe. Isso aí. Vou resumir em uma palavra. Nota 10.